Pessoal, esse daqui é mais um episódio de Unboxing Food ou Guia de Delivery lá no Instagram. Hoje é um dia especial, eu pedi comida de um parceiraço meu, o Renatinho Sushi Man. O Instagram dele eu vou colocar no bio aqui, tá? Pra vocês lerem nas informações do vídeo. E ele faz delivery sensacional. Ó, daqui olha só, tartar de atum, carpaccio de salmão, deixa eu abrir pra vocês verem. Olha esse carpaccio de salmão, maravilhoso. Ele fez dois combinados aqui, incríveis. Ele, você pode pedir, ele não tá fazendo entrega, tá? Ele não tá no Rappi, nem no iFood. Mas você manda uma mensagem pra ele, ele responde. Sashimi de atum, salmão. Joe de ovo de codorna trufado. Uramaki. Enrolado. Nigiris maravilhosos. E aqui um parecido também. Esqueci de mostrar no outro, né? Sashimi de polvo com sumiço. Aqui um diferentinho também. Meu, Renatinho é demais. Ponta firme. Faz evento na sua casa. Faz esse takeaway. Ele tem muita experiência. É um dos maiores rodízios de comida japonesa de São Paulo. Recomendo de olhos fechados, tá bom, pessoal? Fica a dica. Renatinho. Vou deixar as informações aí. Vou deixar o celular dele. O Instagram. Segue lá, que o cara é ponta firme. Abração. Então... Batechado.